Olha, a tecnologia está no centro das relações sociais, mas já que você fala mais com os dedos do que com a boca, tem mais seguidores no Insta do que na faculdade e dá sua opinião muito mais no Twitter do que, por exemplo, em outro lugar? Como se comportar, hein? Como fazer para usar a tecnologia no ambiente corporativo sem cair em armadilhas, que podem, inclusive, prejudicar a sua imagem sobre o assunto que eu recebo aqui no estúdio, no quadro do trabalho e emprego, uma especialista no assunto, a professora Aline Vasconcelos. Aline, bom dia. Bom dia, Adalberto. Prazer tê-la aqui. Para falar de um tema que é extremamente atual, né? E eu dizia ainda há pouco de que o cuidado que você deve ter em usar essas ferramentas no ambiente corporativo, só que tem um outro detalhe, né? As redes sociais, por exemplo. Eu uso em casa, eu uso no momento que eu não estou no trabalho, mas isso pode interferir na minha imagem? Claro, pode interferir na sua imagem. A grande dica que a gente dá, e eu já quero começar com ela, é não existe nada absolutamente proibido, nem nada absolutamente permitido. Depende muito da sua intenção, da sua intenção em relação à sua carreira, da sua intenção em relação ao seu futuro. Então, a grande questão aí, é o que eu sempre digo para os meus alunos, é o que eu sempre digo nas palestras que dou. Não poste nada que você não tenha coragem de colocar no enorme outdoor com a sua foto do lado. Acho que essa regra vale para vários casos, né? A gente tem algumas perguntas aqui, a gente vai pontuar essa nossa conversa com base nessas perguntas, inclusive, dos nossos telespectadores. Vamos ver a primeira aqui, então, para a gente começar? O que eu faço? Eu ligo para a pessoa e ela não responde. Qual é a melhor alternativa? A caixa postal, a mensagem pelo WhatsApp ou o SMS? E agora? Primeiro, é o bom senso. O bom senso, ele dita a regra geral das interações sociais. Sejam essas interações digitais, por veículos digitais, seja por veículos analógicos, físicos. Então, a grande dica aí é, se a pessoa não está lhe atendendo, calma, segura um pouco a ansiedade. Talvez ela não possa lhe atender agora. Depois, ah, tá bom, é urgente, eu preciso. Eu vou escolher o veículo de comunicação com o qual essa pessoa, esse receptor, essa pessoa com quem eu estou querendo interagir, mais usa. Então, se ele nem olha SMS, eu não vou mandar um SMS para ele. Se ele gosta muito de usar o WhatsApp, ele está o tempo todo online, então eu vou escolher esse veículo. Isso vale também para aquelas informações dentro da empresa, assim, eu preciso dar um comando, uma informação que é urgente, uma comunicação que precisa ser feita imediatamente. Eu mando uma mensagem do WhatsApp e me livro do problema. Ah, eu já fiz minha parte, mandei a mensagem. Se ele não leu, o problema é dele. Não é bem assim, né? Não, não, não é bem assim, principalmente porque muitas empresas já têm a sua política de comunicação interna. Então, primeiramente, há uma estratégia corporativa aí que precisa ser entendida e seguida. As empresas, elas têm os seus veículos de comunicação oficiais, e-mail marketing, algumas utilizam o WhatsApp, só que aí há algo que não está pacificado entre, até no meio jurídico mesmo, porque a empresa, ela só tem, digamos, o direito de usar esse WhatsApp para trabalho e cobrar isso do empregado, se ela fornecer o aparelho celular, a linha telefônica e pagar por isso, e isso for um acordo. E aí ainda tem outras questões que são os horários, né? Que muitos empregadores ultrapassam o limite mandando mensagens ou assuntos, desculpa, relativos a trabalho, depois, muito depois do horário de expediente. Aí essa nossa vida síbrida, né? Que mistura, ninguém sabe onde começa o onde, começa o off, ela se mistura muito. Então, é até difícil para as pessoas impor esses limites, né, Adalberto? Às vezes fica parecendo que a pessoa não quer trabalhar, mas às 10 horas da noite ela também precisa dormir. Madrugada também, né? Enfim, né? Vamos para a próxima pergunta, vamos lá? Mais uma pergunta aqui no nosso quadro Trabalho e Emprego. Aquela reunião chata, que não termina nunca. Eu posso buscar alegria no mundinho do smartphone? É uma pergunta muito comum, né? É, na verdade, não adianta eu dizer que não, porque é algo que a gente nem pensa mais, a gente só faz. Porque toda hora o nosso telefone está gritando, mesmo que ele não tenha uma notificação audível, mas ele está vibrando. As notificações, os pop-ups, os pushes, eles estão surgindo na nossa tela. E hoje a gente não tem mais controle sobre a nossa própria atitude. Parece que a gente é levado por algo e não pensa a respeito do que está fazendo. É preciso ter só o cuidado para essas informações, ou essa atenção não ser desviada e atrapalhar a reunião. Muito complicada, Adalberto. É você, e isso a gente olha, se você parar, por exemplo, numa praça de alimentação de um shopping hoje e parar e só observar as pessoas conversando, interagindo, você vai perceber que muita gente, mesmo estando de frente uma para a outra fisicamente, está cada uma no seu smartphone. Eu já cheguei, por exemplo, uma curiosidade, eu já cheguei a mandar um WhatsApp para uma pessoa que estava na minha frente, dizendo, aí, rapidinho, vira aí, conversa comigo. Boa, boa. Excelente, mas essa é boa para deixar pronta, né? Aquela mensagem pronta. Vamos para a próxima aqui, no nosso quadro Trabalho e Emprego. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá? A gente tem mais uma pergunta aqui que foi formulada. Olha só, eu posso usar aqueles, imagina, aquele sonzinho da chamada tocando, todo personalizado, né? Às vezes a mãe foi que botou aquela música que a mãe gosta, mandou para o filho, ó, bota aí no teu celular, para na hora que tocar, tocar essa música. Como é que faz? Pode, pode. Só que tem que usar o bom senso, porque tem a questão do volume. Muitas empresas nem utilizam mais as paredes, são todos uns grandes salões com baias. Então, você tem que ter cuidado. O seu direito de usar o seu ringtone personalizado termina quando o direito do outro de ter um ambiente salutar para trabalhar começa. Então, você só tem que ter muito cuidado. Ter cuidado com times, por exemplo, com alguma relação a partido. A musiquinha da moda, aquela chiclete, que às vezes... Porque o problema, Aline, acho que não é nem só a chamada, é que o cidadão, às vezes, sai da sala, deixa o telefone, e aí você é obrigado a ficar ouvindo aquela música repetidamente. É o que a gente conversou no começo. O equilíbrio e o bom senso são os grandes maestros das interações no ambiente digital. Vamos lá. Vamos mais uma pergunta agora. A gente fala de etiqueta digital aqui. Eu recebo a Aline Vasconcelos, que é professora, especialista na sala de comunicação digital. Eu posso ficar escutando música no trabalho? Depende. Se o seu trabalho, no seu trabalho, você não vai interagir com ninguém. Você trabalha só numa sala, por exemplo, e ali, você, dentro das suas funções, das suas atribuições, não está a interação com outras pessoas obrigatoriamente, ou para o desenvolvimento pleno do seu trabalho, não tem problema. Tem uma pesquisa que mostra, inclusive, que até aumenta a produtividade. Pronto. E também se na política da empresa não tiver nenhum problema, ok. Agora, se você precisa interagir, se as pessoas precisam de informações que você tem naquele momento, e aí toda hora você tem que fazer aquela expressão de você está me incomodando, deixa eu tirar o meu fone de ouvido para ali ouvir, não é bem assim. Você tem que pensar e ver se isso não está impedindo a fluidez no seu trabalho. Vamos lá, mais uma pergunta aqui no quadro Trabalho e Emprego. Eu adoro encaminhar correntes de e-mail, aqueles arquivos de PowerPoint com mensagens edificantes. Como é que eu faço isso? Posso botar isso no grupo da firma, como está ali? Olha, é melhor não. Faça o seguinte, diga que você tem e que você quer muito compartilhar e fale assim, minha sugestão, quem quiser, pode me chamar que eu mando no privado. Eu tenho uma palavra edificante para você. Se você está precisando de um grande bom dia em GIF, com um gatinho e estrelinhas, eu tenho várias, mas é só você me pedir que eu lhe mando. Pronto. Acabou o incômodo. Acabou o incômodo. Vamos para a próxima. Próxima pergunta aqui no quadro Trabalho e Emprego. A gente vai mostrar. Eu posso divulgar meu e-mail pessoal super criativo para contatos na empresa? E aí eu vou te dar um exemplo aqui, clássico, já aconteceu comigo de uma pessoa que trabalhava comigo passar um e-mail para uma autoridade e aí não usou o e-mail corporativo e ela mandou o e-mail. Eu falei, qual foi o e-mail que você mandou? Ela falou, vidadeestrela.com. vidadeestrela.com. Quer dizer, complicado, né? É. É muito complicado porque eu lembro que quando eu entrei na universidade, o meu primeiro e-mail era de alguém, alguém que estava deixando a adolescência e estava iniciando ali uma carreira, né? Ali o meu entendimento para fazer aquele e-mail era um, hoje é outro e as minhas necessidades e a imagem que eu quero passar no mercado é outra. Então, por mais apego emocional que você tem aquele e-mail que você já usa há 10, 15 anos, pense, isso vai agregar o que à minha imagem profissional? É de graça fazer e-mail, você pode fazer vários em quais plataformas você escolher. Então, pense em algo mais sério, um pouco mais neutro e utilize no seu ambiente de trabalho. Mas a dica anterior a essa é, utilize o e-mail institucional. Espero contar com você outras vezes aqui, além de a gente bater papo, inclusive, já fica aqui a sugestão para a próxima, que é o cuidado que as pessoas devem ter com as fotos que postam nas suas redes sociais. Em que medida isso pode interferir na imagem da pessoa no trabalho? Nossa, vai ser um prazer, Adalberto. Obrigada. Obrigado, Aline. Obrigada. Obrigada.